Olá a todos do canal Games Oficial, estamos começando mais um Como Platinar, nosso guia de troféus que hoje traz um game que eu platinei no PS3, mas que no nosso guia vai servir tanto para a versão do Play 3 quanto para a versão remasterizada do Play 4, porque tem os mesmos troféus, ambos os jogos. Prototype 2, tanto no Play 3 quanto no Play 4, você assistindo esse Como Platinar vai conseguir este troféu de platina, é um jogo muito fácil, um jogo que eu daria de 0 a 10 a dificuldade 2 e muito rápido, só deve demorar em torno de 20 horas para conseguir platinar, no entanto ele tem algumas dificuldades, sobretudo na questão do idioma, é um jogo que está todo em inglês, então os troféus estão todos em inglês e o jogo nada está traduzido, talvez isso pode ser uma barreira para algumas pessoas, mas espero que com este guia eu possa ajudar inclusive nisso. O jogo é muito fácil e rápido e não tem absolutamente nada de perdível, então nesse sentido você já pode tirar esse peso das costas e jogar ele com liberdade. Jogue como você quiser, jogue na paz porque nada pode ser perdido. Depois de você concluir o jogo, o mundo do jogo, que é um mundo aberto, fica ainda assim aberto, inimigos continuam aparecendo, etc, e você consegue fazer todos os troféus que faltam após virar o jogo. Nada é perdível. Existe uma coisa que eu acho que é importante alertar aqui, para mim não aconteceu, mas no guia de platina que eu acompanhei dizia que esse jogo pode ter um glitch de progresso e nesse glitch de progresso você acabar ficando sem aparecer missões no jogo. Tipo assim, você faz uma missão e a próxima não aparece, um problema que travaria o seu progresso e faria com que você tivesse que começar o jogo novamente. Então assim, já deixo aqui avisado, é importante você fazer saves com frequência, saves em save slots diferentes. O jogo tem save slots diferentes, então é interessante você ir salvando, apenas para evitar que isso possa acontecer. Comigo não aconteceu, no PS3 nenhum tipo de problema, uma única vez o jogo, ele deu um freeze, ele nem crashou, ele ficou trancado e aí eu tive que desligar o videogame e ligar de novo, ele travou, eu não perdi progresso, não corrompeu o dado, nada. Uma vez só ele deu um freeze, mas esse tipo de problema em progresso eu não tive. Deixo avisado que no guia de troféus que eu li, trazia essa informação, então pode acontecer pra alguém. Com relação ao prototype, eu vou falar primeiro como você deve jogar esse jogo pra platinar e lá no final a gente vai falar dos troféus específicos de miscelânea, que são poucos, a maioria dos troféus você ganha nesses dois passos que eu vou falar aqui. Primeiramente, você vai jogar o prototype duas vezes. Pra platinar facilmente é o que eu recomendo. Você vai ter que virar o jogo no hard pra platinar e você até pode começar virando no hard desde o início, então não é obrigatório virar duas vezes. É uma recomendação minha, acho que facilita a sua jornada, até porque pra platinar você vai ter que colocar o personagem no nível máximo. E pra colocar no nível máximo, uma jogada apenas não dá. Você vai ter que jogar uma e meia, obrigatoriamente pra platinar. Não quer dizer que você vai ter que jogar duas, entendeu? Uma e meia é apenas pra você evoluir. Mas eu recomendo jogar duas porque a primeira você começaria no easy, conseguiria todos os upgrades, tornaria o jogo mais fácil e aí a segunda jogada no hard seria uma corrida, seria muito fácil, como foi pra mim. Então assim, só pra deixar claro, você até pode jogar a primeira vez no prototype já no hard, que é um troféu que existe nesse jogo, mas eu recomendo que você divida em duas vezes. Porque um dos troféus que é evoluir o personagem no nível máximo vai te exigir por si só um novo jogo plus. Então assim, não vale muito a pena você começar direto no hard, que você vai estar meio que sofrendo à toa. Então vamos por partes. Minhas recomendações. Comece jogando no easy e faça tudo o que tem pra fazer no easy. Vire a história, faça as missões secundárias e os colecionáveis. Ganhe os upgrades que você puder. Isso no primeiro gameplay deve te levar em torno do nível 18 e 19. Nível máximo, que era o que eu tava falando agora há pouco, é nível 23. Então não tem como chegar no 23 em um jogo fazendo tudo o que tem, tudo o que há. Não é possível, exige um novo jogo plus. Mas comece no easy e faça tudo o que tem. Isso significa jogar o jogo e virar a história principal no easy, que é a sua primeira vez. A história principal são símbolos em azul, com pequenas letras dentro desses símbolos. Então é bem destacado no mapa, não tem como errar. E a história tem em torno de 4 a 5 horas sem cutscenes. Talvez jogando a primeira vez você demore um pouquinho mais, mas é em torno disso. 4 a 5 horas a história principal. Quando você estiver jogando a história principal, e isso no easy, é interessante que você faça os objetivos opcionais que essa história principal traz. Porque os objetivos opcionais te dão XP a mais. Então isso que eu tava falando dos níveis é importante aqui. Quanto mais objetivos opcionais você fizer, mais XP você ganha. A minha experiência dos níveis me levou pro nível 19 na primeira jogada, e eu consegui mais ou menos na metade da segunda jornada, no hard, só na história principal eu consegui chegar no nível máximo. Mas eu tinha feito, cara, 99% dos objetivos opcionais na minha primeira jogada. Então esses objetivos opcionais, eles não conseguem ser recuperados, entende? Se você terminar a missão e não fizer, não é que você vai perder a platina. Mas talvez no seu segundo gameplay no hard, você tenha que fazer mais coisas pra chegar no nível máximo. Então quanto mais você fizer no easy, melhor. Então joga a história principal e cuide. Nem todas as missões principais tem objetivos difíceis, nem todas tem fáceis. Os objetivos variam. Em geral, eles têm uma dificuldade média pra fácil. Tem uns objetivos mais complicados, mas em geral a dificuldade é média pra fácil. Nada muito de outro mundo. Faça a história principal e os objetivos opcionais no máximo que você puder. Não precisa fazer todos, mas faça no máximo que você puder. Além da história principal, é interessante que você faça tudo que aparecer no seu mapa. Absolutamente tudo. Sabe aqueles jogos de mundo aberto como Homem-Aranha, God of War, Horizon, que pedem pra fazer tudo no jogo? Pois é, o prototype é assim. E é como Homem-Aranha, como God of War, um jogo divertido. Então, pra fazer tudo, depois de fazer a história principal, ou ao mesmo tempo que você faz a história principal, você vai cuidar, primeiro ponto, as estrelas amarelas que tem no mapa. As estrelas amarelas são missões Black Net, são missões secundárias. Todas elas devem ser feitas nesse jogo. Você consegue interagir com elas quando você está disfarçado de soldado. Então você só vai poder fazer essas missões quando estiver disfarçado. Não é com a skin do seu personagem, não é com o seu personagem. Você vai estar fantasiado ali de soldado ou de médico, algo assim. E aí você vai fazer essas missões das estrelinhas amarelas, que são missões secundárias, missões Black Net. No menu de pausa você encontra o seu progresso nelas. Depois das estrelas em amarelo, você vai cuidar uma outra questão, que também aparece em amarelo no mapa, mas não são estrelas, que são símbolos de DNA. Sabe aquelas sequências de DNA, aquelas fitas de DNA, que são tipo uma cobrinha, assim, S e tal? Aquilo ali aparece em alguns personagens no mapa. Sempre que aparecer, e às vezes aparece até em missão principal, estes personagens se absorvidos, é uma mecânica que esse jogo apresenta, você vai aprender ela quando estiver jogando. Se esses personagens forem absorvidos, você ganha DNA extra. Então, como eu falei, o DNA é o ponto de XP nesse jogo, e como você vai querer evoluir para o nível máximo, cuide esses personagens que têm o símbolo amarelo de DNA, porque eles vão te dar mais XP, e é interessante que você consuma eles. Em geral, às vezes eles dão mil pontos, oito mil pontos, depende do personagem. Outro símbolo amarelo que pode aparecer, são estrelas, o DNA, e um símbolo de força. Um bíceps, sabe? Um braço, o desenho de um braço com um bíceps, um símbolo de força. Estes personagens dão upgrades para você. É diferente de XP. Neste caso, você também vai precisar de todos os upgrades. Em geral, são os monstros que têm esses símbolos de upgrades. E para ganhar o upgrade, não é só matar, você vai ter que também consumir. Então, assim, muito cuidado. Esses personagens, isso aqui foi uma das últimas coisas que eu fiz quando eu estava no Easy, e esses personagens, eles spawnam, assim, não é sempre. Geralmente, esses monstros, com símbolos de força, eles estão em bases militares. Se você limpar toda uma base militar e pegar eles, e depois não achar mais, viaje de helicóptero entre uma ilha e outra que eles respawnam. Não é impossível de achar, mas eu demorei ali o quê? Uns... Eu precisava de três pontos no final. Eu tinha terminado todo o Easy e tal, faltava três upgrades para mim, eu queria ainda fazer no Easy. E aí, esses três upgrades me demorou, tipo, uma meia hora. Não foi tão rápido, mas também não foi muito demorado. Eu fiquei explorando a última ilha do jogo. Então, até uma dica, se faltar para você os símbolos de força, e você não conseguiu todos os upgrades, você vai poder ver, porque quando você tiver todos os upgrades, você vai ganhar o troféu. E no menu de pausa, inclusive, aparece como é que está os upgrades do Heller, que é o personagem que você controla. Você, se faltar alguma coisa, pode explorar para conseguir achar esses monstros, sobretudo na terceira ilha, é mais fácil. Mas, então, símbolos amarelos, estrelas, força e DNA você tem que cuidar. Tudo que aparecer no mapa você faz, inclusive, agora, o nosso último ponto, que são os colecionáveis. Os colecionáveis desse jogo são todos marcados, mas um detalhe. Quando você está circulando pelo mapa, andando livremente, eles aparecem no seu visor, aparecem na tela, quando você está próximo deles. Quando estiver muito próximo, eles vão aparecer no visor. A distância que você está, e aí você usa o visor para chegar neles. Se você virou, fez tudo, e ainda faltou colecionável, não se preocupe. No menu de pausa, você encontra a localização de cada um dos colecionáveis do Prototype. Todos estão marcados no pause. Só que não é uma localização exata. No pause aparecem pequenos pulsos, assim, dá um pum, pum, pum. Dá, tipo, umas ondas. E essas ondas indicam a proximidade deles. Então, no pause, na segunda aba, que é chamada Collectibles, você vai encontrar ali a localização dos colecionáveis por partes das ilhas. E aí você consegue marcar com um X e ir lá pegar. Todos os colecionáveis estão marcados no mapa, e todos eles são indicados quando você chega perto. Então, não tem por que ver um guia, não tem por que ver um vídeo, a localização deles. Todos estão no menu de pausas, os que você não encontrou ainda, e quando você chega perto, eles aparecem no seu visor. São os colecionáveis. Os Black Boxes, que são o símbolozinho de disco, eles são apenas um áudio que você tem que ouvir. Field Ops, que é um símbolozinho de escudo, você tem que destruir, matar alguns inimigos, muito fácil, eles morrem com um golpe, são inimigos fraquíssimos. E os Lair, que são espécies de dungeons, umas cavernas, aí sim estão os inimigos mais difíceis, mas nada de outro mundo. Esses Lair são símbolo tipo de alerta, tipo, sabe um símbolo de toxicidade, um símbolo de cuidado? Então, basicamente são esses três colecionáveis, todos marcados no menu de pausa, e todos te avisam quando você estiver próximo. Além disso, você cuida os símbolos em amarelo, cuida a história principal e os objetivos opcionais. Isso tudo você vai fazer no Easy. Tudo isso você vai fazer no Easy. História principal, cuidando os objetivos opcionais, missões secundárias, que são os Black Net, símbolos em amarelo para ganhar bastante XP e upgrades, e os colecionáveis. Quando você terminar tudo isso, vem o segundo passo do Prototype, que requer que você jogue o jogo no hard. Como eu disse, você pode começar já da primeira vez, mas não é interessante, porque para os upgrades, você vai ter que jogar necessariamente o Prototype uma vez e meia. Então, você estende um pouquinho mais, joga duas vezes, e a sua passagem pelo hard fica muito mais fácil. A minha recomendação é fazer tudo o que eu disse no Easy, e depois, no menu inicial do jogo, você vai em Novo Jogo Plus, New Game Mais, New Game Plus, e seleciona Jogar no hard. Quando você jogar no hard, o New Game Plus conta para o troféu, e a diferença é, você vai ter todos os seus upgrades, todos os seus poderes, todas as suas armas, e o seu personagem vai ser muito ferrado, vai ser um personagem muito forte. O jogo no hard não vai ter nem graça, vai ser muito fácil de você conseguir virar esse jogo no hard. Eu virei jogando no hard de uma só vez, em torno de quatro horas, pulando cutscenes, jogando tudo rapidão, morri talvez em torno de umas três vezes no jogo, e não é, não é assim, você pode até passar sem morrer, o hard não é complicado tendo todos os upgrades. Então assim, você vai tornar o jogo mais fácil fazendo isso. Fez tudo o que eu falei antes, vá no Novo Jogo Plus, hard e complete apenas a história principal. Apenas a história principal. Objetivos opcionais, você vai ter feito tudo no easy, não tem por que fazer. Quando eu falo objetivos opcionais, eu quero dizer missões secundárias, colecionáveis. Não confunda objetivos opcionais com os objetivos das missões, tá galera? Porque eu inclusive recomendo que você faça alguns objetivos de missões no hard. Porque como eu disse, você vai estar entre o nível 18 e 19, se fizer tudo certinho no easy, para chegar no 23, complete a história principal, mas continue fazendo objetivos opcionais. Quando eu falo objetivos opcionais, eu acho que eu me expressei mal, eu queria dizer missões opcionais, missões extras, os colecionáveis, os Black Net, enfim, as missões, os objetivos opcionais das missões principais, continue fazendo no hard, pelo menos até chegar no nível máximo. Assim você não vai ter problema para ganhar os últimos dois troféus que vão te faltar no hard. Virar o jogo no hard e evoluir o personagem ao nível máximo. Eu consegui, como eu disse, mais ou menos na metade da história, chegar no nível máximo. Faça os objetivos opcionais para você não ter problema. Eu, como disse, fiz a história principal de uma vez, quatro horas pulando o cutscene, não foi muito difícil. E assim, uma única dica, uma única dica com relação à batalha final do jogo no hard. Ela é um pouquinho complicada e você não tem como recuperar vida nela. Esse jogo tem um sistema em que você drena os inimigos ou mesmo pedestres, mesmo quem não é inimigo, para recuperar vida. E na batalha final você não tem essa opção. Só que a batalha final é dividida em três checkpoints, em três rounds. Se você morrer no segundo checkpoint, você volta no segundo checkpoint e com a vida cheia. Então, na batalha final desse jogo, eu morri uma vez a cada round. E não foi por querer, foi de morte mesmo, de falta de habilidade. E aí, quando eu morri, eu voltei naquele round e recuperei minha vida. Então, uma dica importante é você, quando está na batalha final, não se desesperar. Se você morrer no round, você recupera a vida. Tente bloquear, tente usar as estratégias corretas, todos os seus poderes, que você não vai ter dificuldade. Mas é a única parte um pouco chata da história, que é esse final do hard. Mas se você morrer em cada um dos rounds, você recupera a sua vida. Então, é bem tranquilo. Como eu disse, recapitulando, agora em 10 segundos, jogue primeiro no easy, faça tudo o que tem para fazer, evolua o personagem o máximo que você puder, fazendo os upgrades dele, e depois no hard, só conclua até o nível 23 e a história principal. É a forma mais fácil de você platinar esse jogo. Apesar de não precisar jogar duas vezes, você precisa jogar uma vez e meia, recomendo jogar duas, porque a sua vida vai ser muito mais facilitada. Vamos para os troféus de miscelânea. Esses troféus de miscelânea são troféus que não têm nada a ver com a história, não têm nada a ver com missão secundária, não têm nada a ver com upgrades. Todos os outros troféus de jogos, que eu não falar o título, falar a descrição, é porque você vai ganhar automaticamente, completando a história, pegando upgrades, completando missões secundárias. Então, não tem por que falar eles novamente, eles já estão inclusos nessas atividades. Os troféus de miscelânea, não. São troféus de objetivos, assim, muito específicos, que você vai ter que fazer especificamente para os troféus. Eu recomendo que você faça esses troféus de miscelânea no Easy, ou seja, no primeiro passo dos dois que eu falei, antes de avançar para o hard no novo jogo Plus, porque você vai estar jogando o jogo na forma mais fácil possível. Se você fizer no final do Easy, provavelmente você já vai ter o personagem muito forte. Então, eu recomendo você fazer antes de avançar para o segundo passo. Completa a história, usa o mesmo save que você vai estar jogando, e depois explora o mundo para fazer esses troféus, o que ficou faltando para você. mesmo no Easy, a coisa realmente não vai te trazer nenhuma dificuldade, você vai conseguir, assim, em questão de meia hora, pegar os troféus de miscelânea, não tenho dúvida nenhuma. É bom você fazer depois da história principal, os que faltarem, porque aí você já vai ter as habilidades necessárias. Alguns desses troféus, eles exigem, por exemplo, que você tome um helicóptero, que você dirija um tanque, e algumas dessas coisas você só libera conforme avança na história. Então, tendo terminado a história, e você não vai ter problema de estar em alguma barreira, algo que te impeça de seguir. Primeiro troféu, Strike Your Out. Lembrando, os troféus são todos em inglês, então, óbvio, vou falar o nome deles em inglês aqui. Strike Your Out. A descrição dele pede para você destruir um Strike Team em 15 segundos ou menos. Strike Teams são basicamente o sistema de estrelas que tem no GTA. Sabe você começa a tocar o caos, e aí começa a aparecer polícia atrás de você? Mesma coisa no Prototypes. Strike Teams são helicópteros que vêm atrás de você se você causa muito o terror. Recomendo você fazer na primeira ilha, que é a zona amarela desse jogo, a primeira ilha que você nasce nesse jogo. Mas não, óbvio, fazer na primeira ilha, mas depois de você ter virado a história, que eu estava dizendo, porque aí você vai ter habilidade e vai ficar mais fácil. Quando na primeira ilha você toca o terror, aparece apenas um helicóptero atrás de você. Nas outras ilhas aparecem mais de um. Então, para destruir um helicóptero em menos de 15 segundos é muito fácil. Agora, destruir mais de um é um pouquinho mais difícil. Você vai na primeira ilha, toca o terror, quando chegar o helicóptero, aparece uma mensagem na tela, Strike Team Inbound, você pode destruir ele de diversas maneiras. Você pode usar armas, armas de tiro do jogo mesmo, metralhadora, lança-míssel, etc. Ou você pode usar os seus poderes, como, aí eu recomendo, o Whip Fist, que é o laço. O laço no jogo, inclusive, faz parte do tutorial. Quando você segura o botão do laço, aí você vai decidir se é triângulo ou quadrado, você sempre está controlando os seus poderes no jogo, e quando você decide entre triângulo e quadrado, você nesse jogo, depois de decidir, melhor dizendo, triângulo e quadrado, você segura o botão do poder do laço, que é o Whip Fist, e aí o personagem vai estender esse braço dele até o helicóptero, ele vai destruir o helicóptero. Então, eu recomendo usar o Whip Fist, mas qualquer coisa funciona, lança-míssel, lança-granada, o seu especial, você depois vai liberar o Finisher, que chama, que é um poder que, quando você está em cima de um veículo, seja um tanque, seja um caminhão, seja um helicóptero, basta apertar triângulo que você destrói ele na hora. Então, também é uma boa possibilidade. Tendo virado a história, você tem todas essas opções, basta você causar o caos na primeira ilha, e aí quando aparecer o helicóptero, você vai lá e destrói ele rapidamente, em menos de 15 segundos. Eu fiz Whip Fist, que é tipo um laço, aí ele estende o braço, lá você segura quadrado ou triângulo, dependendo do que você assina lá, para o poder, e aí você vai destruir o helicóptero rapidamente. Compulsive Eater, faça 5 consumes em 10 segundos ou menos. Os consumes são aquelas habilidades que eu falei de você consumir uma pessoa, ou para ganhar vida, ou para se disfarçar dela. Sabendo que esse troféu existe, se você não tiver ganhado ele até o final da história, basta você ir em algum lugar, tipo a terceira ilha, onde lá tem muitos infectados, e ser bem rápido, fazer os consumes rápido, agarrar, apertar triângulo, agarrar, apertar triângulo, agarrar, apertar triângulo, em 10 segundos ou menos você consegue, porque é bem rapidinho mesmo. Na terceira ilha tem muitos inimigos próximos, muitos mesmos, eu ganhei esse troféu sem prestar atenção, então talvez você ganhe esse troféu, assim como eu, sem cuidar, sabe? Um troféu que você na sua jogatina talvez ganhe automaticamente. Se não tiver ganho, lá na terceira ilha tem muitos inimigos, muitos infectados próximos, e aí é bem simples de você agarrar eles e apertar triângulo para conseguir. Próximo troféu, All Together Now, consiga 10 mortes com ataque Black Hole. O ataque Black Hole, ele é com o poder do Tendril no jogo. Assim como eu falei do cordão, daquela arma Whip Fist, no Tendril, quando você aperta o botão do poder, seja quadrado, seja triângulo, e segura ele, você vai estar dando um ataque de Black Hole, é o poder especial desse ataque, digamos assim. Para você matar 10 ou mais com Black Hole, eu vou deixar o vídeo na descrição, você tem sempre a possibilidade de ir na última ilha fazer isso com os infectados. É o que eu estava dizendo antes, a última ilha tem muitos infectados e fica fácil para você fazer. Lá na última ilha, perto de Times Square, é mais para o norte da terceira ilha, vão ter muitos infectados vagando nas ruas. Aí você chega perto deles, tenta trazer um grupo bom atrás de você. Eu demorei assim, em questão de 20 minutos para fazer esse troféu, porque eu tentava, tentava, tentava e o troféu nunca pipocava, porque eu não estava conseguindo as 10 mortes. Mas assim, tente circular um pouquinho e fazer com que os inimigos te persigam. Eles não te tiram muita vida, eles são só tipo zumbis, eles não tiram vida, eles só andam do lado do outro. E aí quando eles estiverem próximos, você segura o botão, seja quadrado, seja triângulo com o Tendril, e aí você vai conseguir o ataque do Black Hole. O ataque do Black Hole puxa alguns itens para a proximidade do inimigo que você atacou. Então tenta atacar o inimigo que está no meio da roda. Vão ter vários infectados lá e tenta atacar o que está no meio dessa roda, do meio do grupo, porque aí você vai puxar várias coisas que estão em volta para esse inimigo que está no meio e você vai matar com consequência todos os que estão circulando esse inimigo do meio. Fica fácil, mas assim, eu demorei um pouquinho para esse troféu e eu recomendo você ter cuidado. Tenta trazer mais gente para a sua proximidade, circular em volta deles e atacar o que está no meio. O vídeo está na descrição se você tiver alguma dificuldade, mas fica tentando que uma hora dá certo. O próximo troféu, o Cannon Ball, pede para você matar 20 ou mais inimigos com um ataque Hammer Fist vindo de cima. O Hammer Fist também é um poder que esse jogo tem, também é um poder que você conquista na história e da mesma forma que o Tendrum, da mesma forma que o Whip Fist estava dizendo, quando você atribuir um botão para ele, quadrado, triângulo, se você estiver no ar e segurar esse botão, seja quadrado, seja triângulo, o personagem principal vai descer ao chão e dar um socão. Tipo assim, ele vai desde cima, desde cima, tomar ímpeto e dar um socão no chão. E nesse socão você tem que matar 20 inimigos ou mais. Esse ataque de Hammer Fist tem que vir de cima, então quanto mais alto você estiver, um pouquinho melhor. Ele pode ser feito com facilidade na missão que você ganha o Hammer Fist, que é a missão Nest of Vipers, logo que você ganha o Hammer Fist, basta você pular e dar um socão no chão. Eu não fiz na missão, eu fiz na terceira ilha, eu já tinha passado pela missão lá no Times Square, mesmo lugar que eu estou falando desde agora há pouco, a questão dos infectados. Lá no norte da terceira ilha tem muitos infectados no chão e aí você sobe em cima do prédio e tenta dar um socão neles. Quando morrer em 20 você ganha o troféu, esse aqui eu demorei menos do que o Black Hole, não demorei tanto, mas é bom você ir tentando até conseguir. Suba em cima de prédio, segura o botão do Hammer Fist que lá do ar você vai descer e vai dar um socão no chão e como tem muitos infectados é bem provável de você conseguir rapidamente esse troféu Cannon Ball, que não é difícil, faça lá na terceira ilha se você já não fez na missão Nest of Vipers que é onde ganha o Hammer Fist que é onde é mais fácil e a primeira oportunidade que você tem de ganhar esse troféu. Troféu You're the Bomb. Mate 10 ou mais inimigos com uma única Biobomb. Biobomb é uma habilidade que você ganha de colocar bombas nas pessoas. Você aperta a bolinha, aí quando você apertar a bolinha você vai estar agarrando o inimigo, o NPC, e aí você aperta quadrado na sequência. Quadrado você coloca a bomba e continua agarrando o inimigo. Depois disso, essa pessoa vai virar uma grande bomba e aí você joga essa pessoa com bolinha contra outros inimigos para explodir. Quando você jogar contra outros inimigos tem que ter um grupo de 10 para poder ali ganhar o troféu You're the Bomb. Adivinha? Lugar recomendado para fazer é na última ilha. No mesmo lugar que eu estou falando agora. Perto do Times Square lá no norte. Tem muitos infectados. Sempre que você precisar farmar alguma coisa de mortes, vá lá se você já virou a história porque lá é bem fácil. Então assim, agarra alguém, aperta o quadrado, bota a bomba e atira num grupo grande de inimigos. Você vai conseguir esse troféu You're the Bomb. Talvez desses de mortes é um dos mais fáceis. Depois de você ganhar essa habilidade Biobomb você pode fazer lá com tranquilidade. Agarra o inimigo, planta a bomba e atira. Aí claro, você tem que olhar, não é atirar em qualquer lugar. Olha se tem um grupo bom e atira num grupo grande. Também não estou dizendo assim, esse troféu é só atirar de qualquer jeito. Não, presta atenção. Bota a bomba e atira onde tem bastante gente. Não vai atirar de qualquer jeito. Atirar contra um prédio aí não adianta nada. Mas vai lá onde tem infectados, mira onde tem um grupo bom e atira neles pra ganhar o troféu. O troféu não é difícil, mas você tem que prestar atenção onde você está atirando. Back Atcha. Bloquear 5 mísseis com o escudo e enviar o míssel de volta. É mais ou menos um ricochete. Quando você ganha o míssel aqui nesse jogo ele vai funcionar como justamente um aparo. Todos os jogos tem isso praticamente. Sabe aquela ideia do God of War ou dos jogos Souls de você bloquear no momento certo e causar um efeito no inimigo, causar uma reviravolta no inimigo? Defender o golpe e contra-atacar se você defende no momento certo. É isso. Quando você ativa o escudo no momento que o tiro vai te acertar você ricocheteia esse tiro e ele volta no inimigo. O que esse troféu Back Atcha pede é pra você quando receber um míssel ricochetear ele no seu escudo e mandar de volta. É muito fácil o jogo te dar um tutorial disso. Quando o míssel estiver indo pra te acertar você aperta R1 bloqueia o míssel vai voltar no inimigo e aí faça isso 5 vezes pra ganhar o troféu. Bem simples mesmo. Two for the price of one Mate dois brawlers com um ataque devastador devastador que ele chama. Devastator é um especial do jogo. Você ativa ele com triângulo e mais bolinha triângulo mais bolinha quando a sua barra quando a sua barra de especial que está embaixo da sua vida está cheia. Quando ela estiver cheia você aperta triângulo bolinha segura os dois botões e aí você vai soltar o especial. Pra matar dois brawlers com um devastador você pode fazer isso facilmente nos Lair que são aquelas dungeons que eu estava falando antes lá tem sempre muito inimigo basta você ter dois brawlers perto de você e sobretudo quando você estiver mais pro final da história você vai estar com o devastador do seu especial mais evoluído então ele vai causar mais dano ele vai estar com a barra maior se você estiver mais evoluído fica mais fácil fazer esse troféu e aí você tendo dois brawlers perto segura triângulo e bolinha pra conseguir tem e você pode fazer além dos Lairs na missão em que justamente você ganha o poder devastador junte os dois brawlers perto de você segure no momento certo quando eles estiverem perto e você vai causar dano nos dois e aí vai conseguir esse troféu sem problema algum alinha os dois caras próximos e segura o bolinha e triângulo se você não fizer isso logo no início deixa pra depois quando você estiver mais forte com o seu poder e aí o seu poder tendo mais forte você vai conseguir nos Lairs ou mesmo em outra oportunidade que você encontra de tendo dois brawlers recomendo que você tente fazer isso cedo porque apesar desse ficar mais fácil com um poder especial mais forte não é impossível de fazer no início você pode tirar um pouco de vida dos brawlers e aí finalizar eles com devastador já que no início o devastador não é tão potente assim tira um pouquinho de vida depois faz o devastador mas faça ele já desde cara sempre que você tiver uma oportunidade tente acumular dois inimigos próximos pra não ter problema hijack binimbo roube sem alertar os militares cinco tanques ou APCs tanques e APCs são carros veículos militares que você tem no jogo isso aqui ao longo da história você vai aprender a roubar que chama hijack você quando apertar a bolinha você vai ter opção de várias várias opções no veículo e você aperta a bolinha novamente pra causar o hijack que é você roubar o veículo o que significa roubar sem alertar os militares a ideia aqui é que você seja disfarçado então você vai estar disfarçado de militar você vai ter consumido um militar antes você vai estar disfarçado dele o jogo te ensina como faz isso você vai estar disfarçado de militar acha um tanque geralmente eles estão próximos de bases militares e rouba ele com bolinha duas vezes e aí simplesmente ande com ele enfim só pede pra roubar cinco tanques ou APCs diferentes é muito simples você depois de roubar pode sair do carro não tem problema nenhum com o disfarce você vai roubar você não vai estar alertando ninguém nesse sentido são os veículos militares e é simples geralmente eles estão próximos de bases militares são cinco diferentes você vai conseguir isso bem tranquilamente o próximo troféu ele pode ser combinado com esse último o troféu se chama Road Rage você tem que destruir dez tanques APCs ou helicópteros da Blackwatch são as forças militares desse jogo usando um único tanque ou APC porque pode ser combinado com o anterior porque você vai estar roubando um tanque ou APC eu recomendo o tanque mas tanto faz qualquer veículo militar quando você roubar o tanque ande na cidade procurando outros tanques dos inimigos então isso geralmente também estão em bases militares quando encontrar esses tanques destrua eles vai destruindo vai destruindo vem helicóptero atrás de você destrua até ganhar o troféu você no total precisa destruir dez veículos tanques APCs ou helicópteros com um carro então você estando dentro de um tanque tem que destruir um total dez não é cumulativo você não pode sair do carro tem que estar dentro do carro e ir destruindo esses veículos pode se acumular com troféu pode se acumular não pode se fazer com o troféu anterior já que você vai estar roubando os tanques sem alertar a polícia roube e aí começa a causar o caos destruir outros veículos e destruir helicópteros é bem simples basta você ter o tanque e destruir dez nessa sua jornada dentro deste tanque the floor is lava o chão é lava ande meia milha usando apenas wall run glide jump e air dash o que que significa isso wall run é você andar na parede glide é você planar jump é pular e air dash é você dar um dash pra frente você dar um ímpeto pra frente voar um pouquinho pra frente há um lugar específico pra fazer isso é muito fácil eu vou deixar o vídeo na descrição do Complatinar pra você ver o lugarzinho direto e lá vão ter dois prédios você fica andando num prédio pula pro outro fica andando no prédio pula pro outro e vai alternando entre eles você tem que fazer isso mais ou menos uns dois minutos anda no prédio voa pula pro outro anda nesse outro não pode cair no chão o vídeo mostra direitinho onde e como fazer mas é um troféu bem simples basta ir naquele lugar e ficar andando num prédio ou outro que você vai conseguir Sikam destrua cinco helicópteros usando Pack Leader Pack Leader é outro especial que esse jogo tem não é triângulo bolinha aqui é X e quadrado com o poder cheio você vai invocar forças Brawlers pra você quando você invocar ela quando você mirar com L2 e apertar R3 você vai estar mandando essas forças atacarem o que você mirou como esse troféu pede pra você destruir cinco helicópteros usando Pack Leader você vai mirar justamente em helicópteros eu achei muito mais fácil fazer isso em helicópteros parados então vá pra perto de bases militares invoque os Brawlers e estando lá nessa base militar mire no helicóptero e mande esses Brawlers destruírem você não vai conseguir apenas invocando uma vez conseguir destruir cinco você vai ter que destruir mais você vai ter que desculpa invocar mais de uma vez pra juntar cinco eu não consegui eu acho que eu invoquei três vezes até conseguir cinco provavelmente quando você começar a destruir os helicópteros helicópteros vão vir voando atrás de você você não quer perder a oportunidade então mande os Brawlers destruírem os helicópteros que estão voando também o que eu quero dizer é que dê prioridade pra helicópteros parados e que estejam no chão geralmente nas bases militares você encontra porque esses são mais fáceis e os Brawlers não vão ter dificuldade mire e aperta R3 tendo usado essa habilidade do Pack Leader no final do jogo você libera e aí você vai conseguir você vai precisar de mais de um Pack Leader porque um é muito de destruir cinco de uma vez over equipped pra esse troféu você tem que usar o Eponize em dez veículos lembra antes que eu falei que você aperta bolinha e bolinha pra roubar quando você aperta bolinha uma vez aparece várias opções e aí nessas opções está o Eponize que é com quadrado quando você aperta o Eponize você vai estar roubando a arma do veículo se é um tanque você vai estar roubando o canhão do tanque se é um helicóptero você vai estar roubando a metralhadora do helicóptero por exemplo você tem que usar isso dez vezes em dez veículos diferentes é muito simples na história principal tem muitas oportunidades basta você sempre que ver um veículo vai lá e faça não precisa ser só na história principal depois o jogo continua valendo viu um veículo o Eponize nele viu um veículo o Eponize nele sempre vá fazendo isso que esse troféu não tem problema nenhum não precisa nem usar a arma entendeu o que o jogo pede é apenas usar essa função o Eponize usou o Eponize já conta pra um você precisa fazer isso dez vezes ao longo do jogo você tem muitas oportunidades basta interagir com o veículo e apertar quadrado repetidas vezes tem que ser veículo militar não pode ser um carro na rua porque carro na rua não tem arma acoplada tem que ser veículo militar você rouba a arma e faz isso dez vezes pra ganhar o troféu over-equipped the best offense contra-ataque ataques inimigos vinte vezes utilizando escudo mesma coisa daquele que eu falei dos mísseis se lembra antes você dá o contra-ataque você abre o seu escudo na hora certa quando for te atacar você aperta o R1 e aí você vai estar contra-atacando tem que fazer isso vinte vezes é um aparo mais ou menos que você vai estar fazendo é um não é um dodge cara parry parry é a palavra em inglês você vai estar dando um parry alguém vai te atacar você aperta o R1 no momento certo do ataque e você vai contra-atacar esse golpe você tem que fazer isso vinte vezes é uma uma condição do gameplay que eu recomendo que faça até sempre que você puder porque facilita você vai causar dano nos inimigos sempre que eles forem te atacar e fica mais fácil você fazendo isso vinte vezes ganha o troféu arcade action aplique um chute de karatê em um helicóptero isso aqui tem um detalhe importante é fácil esse troféu basta você segurar o quadrado contra um helicóptero você está em cima de um prédio vai no helicóptero segura o quadrado e o personagem principal vai dar uma voadora nele vai dar um chute de karatê e você vai conseguir o troféu agora o detalhe importante é o seguinte para dar o chute de karatê você não pode estar com o poder equipado então a ideia aqui é que você faça o seguinte como eu fiz você vê o helicóptero se transforma no disfarce do personagem principal tipo assim um soldado um médico não importa até um pedestre tanto faz aperta para a esquerda mudou o seu disfarce você vai perder os poderes aí você volta para o disfarce você volta para a sua skin principal volta para a skin do Heller e aí quando você estiver com a skin dele você não vai estar com os poderes equipados para equipar os poderes você precisa apertar L1 não aperte L1 mude para o humano mude para o seu personagem principal e aí segure quadrado porque é isso? porque se você segurar quadrado com os poderes equipados você vai dar um golpe do poder e não o chute de karatê então você tem que estar com o poder desequipado como faz isso? muda para o disfarce volta para a forma do personagem principal e aí segura quadrado aí você vai dar o chute tem que estar no lugar alto talvez você tenha que tentar algumas vezes mas é tranquilo estando no lugar alto você segura quadrado ele vai dar uma voadora no helicóptero e você vai ganhar o troféu arcade action mas cuide para não ter poder equipado se tiver com o poder equipado apertando o quadrado por exemplo você vai usar o poder e não o chute de karatê I caught a big one é o nome do troféu suba em um helicóptero usando whip fist com o poder do whip fist que é aquele laço que eu falei que ele estica você vai mirar no helicóptero e apertar bolinha quando você apertar bolinha o personagem vai se agarrar no helicóptero a distância que tiver e vai subir em cima dele é isso você não precisa fazer nada estando em cima do helicóptero você já ganhou o troféu bem simples esse troféu tá com o whip fist que é um poder que você ganha no final do jogo equipa ele mira no helicóptero em vez de apertar quadrado triângulo qualquer coisa aperta bolinha aí você vai lançar o laço e vai subir em cima do helicóptero quando subir em cima ganhou o troféu I caught a big one é só isso subiu em cima do helicóptero ganhou o troféu sem problema algum anger management destrua 5 veículos usando um finisher falei disso também antes novamente você vai num veículo militar um helicóptero um tanque um APC e aperta bolinha ao apertar bolinha você vai ter muitas opções para utilizar bolinha para dar hijack quadrado para dar o weaponize e o triângulo para dar um finisher quando você interage com o veículo e aperta triângulo você vai estar dando um finisher nele pode ser helicóptero pode ser tanque não importa você vai ter que repetir isso 5 vezes em 5 veículos diferentes você destrói o veículo imediatamente se você estiver bem equipado enfim é bom você estar bem equipado fazer isso depois da história principal mas é muito simples para fazer esse troféu você vai no veículo aperta a bolinha e depois dentre as opções que aparecem você aperta triângulo para o finisher repete 5 vezes e você vai ganhar esse troféu sou a bovirol e ícaros são dois troféus que você vai fazer junto sou a bovirol pede para você voar por 25 segundos consecutivos sem cair no chão helicópteros não contam ícaros é um troféu para você chegar no ponto mais alto do jogo você vai estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo porque para voar 25 segundos sem cair no chão você vai ter que chegar no lugar mais alto do jogo então você necessariamente vai fazer os dois troféus combinadamente chegar no lugar mais alto do jogo vou deixar o vídeo na descrição então o vídeo vai estar ali para você ver o lugar específico chegando nesse lugar que é na terceira ilha é aquela torre que é bem alta em Nova York eu esqueci agora o nome dela mas é uma torre bem alta mesmo você vai subir nela lá no Prototype o vídeo vai estar na descrição e quando você subir para ficar 25 segundos no ar sem cair no chão a ideia é que você faça o seguinte preste atenção que esse troféu ele não é tão fácil quanto parece você vai voar você vai estar planando aperta o X tem que subir bem alto e aí quando você estiver lá em cima voe com o R2 para planar conta mais ou menos uns 5 segundos e aperta X você vai dar um dash e vai subir um pouquinho de altura você tem 3 dashes se você estiver bem evoluído você vai ter 3 dashes e tem que estar bem evoluído para fazer esse troféu então você vai estar planando conta 5 segundos aperta X vai dar um dash conta 5 segundos aperta X vai estar o segundo dash conta 5 segundos aperta X vai dar o terceiro e o último dash depois disso não tem mais dash é só planar fica segurando o R2 que é o botão de planar no jogo e você vai estar planando quando estiver perto de chegar no chão você tem que ter o especial seu cheio o especial do triângulo e bolinha aí quando estiver perto do chão mas não chegando no chão você aperta o triângulo e bolinha o personagem vai dar animação de especial e não vai cair no chão ele vai ficar meio que levitando e quando você está levitando você ainda não encostou o chão então o seu tempo de 25 segundos continua contando então a ideia é que você plane 5 segundos usa o dash 5 segundos dash 5 segundos 3 vezes aí quando você estiver perto do chão usa o bolinha e triângulo para ter o especial e para você conseguir com o especial evitar tocar no chão e dessa forma eu consegui o troféu de primeira eu estava demorando para conseguir esse troféu mas quando eu usei o especial eu consegui de primeira ele é a dica que eu posso dar o vídeo do lugar vai estar na descrição esse é o Como Platinar de Prototype 2 o jogo está disponível para Play 13 para Play 4 e esse Como Platinar funciona para ambas as plataformas eu platinei no Play 13 é um jogo fácil rápido e muito bom cara muito bom acho que essas dicas puderam ajudar você espero eu ao menos deixe comentários para sugerir melhorias para agradecer para xingar para fazer o que quiser e a gente volta em breve com mais um Como Platinar fiquem bem e até a próxima e até a próxima